Olá amigos de Ipirapemas, em nome da defesa civil do município de Ipirapemas, em nome da CPRM Serviço Geológico do Brasil, estamos aqui no rio Itapecuru na passagem do São Bartolomeu e o observador Raiveras fazendo um monitoramento aqui do rio, aqui com as réguas A medição hoje se encontra em 4 metros e 30 centímetros A normalidade do rio Itapecuru aqui em Ipirapemas é de 2 metros e 40 Então está faltando 2 metros e pouco para chegar à normalidade Desceu muito e a gente da defesa civil, da CPRM Serviço Geológico do Brasil fazendo monitoramento Olha aqui para você ter uma noção do tanto que baixou Ele está aí, aí você vê aqui Esses morões aí são os lances, ele ficava mais ou menos aqui a água Ele vinha descendo, descendo, descendo Aí pronto, chegou aqui Aqui é 6, 5, 4 Mais embaixo aqui tem o 3 E mais embaixo aqui tem o 2, que ele vai ficar lá no 2 No lance de 2 metros, tá bom? Forte abraço a todos E acompanhe as atualizações aqui nas redes sociais Música Música Música